A busada bicho Mas só que a profissão das mina é... A busada bicho Ela vai bater Ela vai sentando Ela vai pingando Ela vai bater Ela vai quicando Ela vai sentando Abusadamente Ela vem batendo Ela vem quicando Ela vem tremendo Vem batendo Ela vem quicando Ela vem tremendo E a partir desse momento Tá caindo por um E a partir desse momento Tá caindo por um Se inscreva no canal!